Olá, voltamos agora ao vivo ao Rio Grande do Sul para a abertura, para acompanhar a entrevista coletiva com José Graziano, diretor-geral da FAO, que fez a abertura do Fórum Social Mundial Temático. Acompanhe. O que levou a essa posição se deve ao Brasil e se deve ao Rio Grande do Sul. Como eu disse há pouco, a liderança que o Rio Grande do Sul tem em duas áreas fundamentais para a FAO, que é a agricultura familiar e o cooperativismo, ajudaram muito a projetar essa imagem positiva que o Brasil hoje tem no cenário internacional. E eu quero aproveitar esse momento, essa imagem, para ajudar a alavancar o apoio internacional ao cooperativismo. Eu acho que levar o que tem de melhor aqui do Rio Grande do Sul nessa área do cooperativismo é uma forma de fazer isso, de fundir as boas práticas que nós temos, tanto nessa convivência da agricultura familiar com o desenvolvimento rural gaúcho, quanto do cooperativismo como um setor incontestavelmente líder em vários ramos de produção agropecuária no Rio Grande do Sul. Professor, que programa... O senhor considera que a FAO vai precisar para erradicar, para acabar com a fome no mundo? A FAO não vai nunca acabar com a fome no mundo sozinho, não é uma tarefa da FAO. A FAO vai ajudar os governos a acabar com a fome. Quem decide acabar com a fome é uma sociedade, são as sociedades que decidem. Nós já temos exemplos, os americanos decidiram isso durante a crise de 1929, os europeus decidiram, no pós-guerra, implantar políticas de segurança alimentar e rapidamente conseguiram alcançar números que colocam a fome como uma atividade, se não extinta, marginal na sua sociedade. Cada país tem que tomar essa decisão e cada país tem que ter um plano de ação dizendo o tempo que vai ser necessário para fazer isso. No Brasil, quanto tempo o senhor considera que precisa para erradicar os 16 milhões de famintos no nosso país? O Brasil não tem 16 milhões de famintos, o Brasil tem 16 milhões de miseráveis. Nesses 16 milhões, boa parte deles está coberta por redes sociais. Então, não necessariamente são 16 milhões de pessoas famintas ou subnútidas. É possível que grande parte deles sim o seja, especialmente aqueles que são invisíveis, quer dizer, aqueles que ainda não têm registro de nascimento, que não têm nenhuma forma de apoio do governo, não têm transferência de renda, etc. Esse programa da presidenta Dilma, essa busca ativa, que é uma inovação extraordinária do programa, que faz o Estado colocar como sua obrigação encontrar esses invisíveis, eu acho que pode acelerar muito, eu acho que no final dessa década o Brasil tem todas as condições de dar por erradicado a fome no país. Professor, para Rio mais 20, o que os líderes têm que aprovar, professor? Que políticas do governo brasileiro vão ser aproveitadas na FAO? A FAO já está levando um conjunto de políticas, porque nós temos, desde Santiago do Chile, onde está a oficina regional da FAO, um convênio já de longa data com o governo brasileiro, onde nós promovemos as políticas de segurança alimentar, o PAA, por exemplo, está sendo implantado em 10 países da África, já foi implantado nos países da América Central, 6 países, com ajuda e recursos do governo brasileiro. Nós também estamos implantando programas de merenda escolar na África e na América Central e no Caribe agora, avançamos para o Caribe. Há outros problemas da Embrapa, eu acertei com o presidente da Embrapa de criar também uma, o que nós chamamos oficina de liação, quer dizer, uma subsede da Embrapa em Roma, dentro da FAO, para facilitar esse processo de assistência técnica aos países que fizerem demandas para assistência técnica da Embrapa no mundo. Professor, a Rio Mais 20 é chave para a luta contra a fome no mundo? O que os líderes têm que se comprometer? E a crise, pode paralisar isso? Eu estou chegando da reunião da Alemanha, que foi mencionada aí, estive lá com o ministro Mendes Ribeiro, e eu levei a palavra da FAO nessa reunião para dizer duas coisas fundamentais. A primeira é que a agricultura não é só parte do problema, a agricultura também é parte da solução da questão ambiental. A agricultura tem muito a ajudar a ter um desenvolvimento sustentável, limpo, no planeta, encontrando técnicas menos agressivas ao meio ambiente, ajudando com a energia limpa, enfim, redistribuindo melhor a produção para evitar grandes passeios de safra, grandes gastos de energia e de petróleo, enfim, há muita coisa que a agricultura pode ajudar. A segunda mensagem foi ainda mais importante, a necessidade dos ministros de agricultura estarem presentes na Rio Mais 20 para que efetivamente a produção se comprometa também em limpar o planeta. Nós não podemos ser só militantes ecológicos preocupados com o meio ambiente. O impacto da área produtiva hoje é muito grande. A agricultura contribui com 30% dos gases de efeito estufa e é preciso conscientizar os nossos agricultores. Os ministros de agricultura vão estar presentes na Rio Mais 20, a FAO vai ajudar a patrocinar um evento que esses ministros estejam presentes. O ministro Mendes Ribeiro é portador da declaração de Berlim, que vai ser apresentado na Rio Mais 20, referendando esse compromisso dos ministros da agricultura europeus de apoiarem o desenvolvimento da produção. O senhor também é professor da Unicamp? O senhor é professor da Unicamp também? Vocês têm que entrar em um acordo, uma grita da esquerda, outra grita da direita. Eu ainda consigo... O senhor é professor da Unicamp, além de diretor-geral da FAO, o senhor é professor da Unicamp, que rola durante vários anos na Universidade de Campinas. O senhor pretende envolver as universidades, a Unicamp, outras universidades do Brasil e de outros países, na luta pela erradicação da fome? Eu sou professor aposentado da Unicamp, já há alguns anos, as universidades já estão envolvidas. Na FAO, a FAO é uma instituição de conhecimento, não pode haver uma instituição de conhecimento que não se relacione com as universidades. Nós temos uma rede grande de universidades e, periodicamente, temos reuniões setoriais com acadêmicos de todos os países do mundo, as universidades estão muito presentes na FAO. Como resolver a equação, por exemplo, da produção, aumento da demanda, produção de alimentos e pressão por preservação do meio ambiente também no Brasil, que é a solução na aprovagem? A FAO tem um trabalho estimando, que está sendo distribuído agora, que praticamente 90% do aumento da produção necessário é possível já com as tecnologias hoje disponíveis. Se nós conseguimos avançar para tecnologias mais limpas, isso será ainda mais fácil. Vou dar um exemplo. Nós estamos na iminência de um avanço muito importante na área de biocombustíveis, que permita usar qualquer tipo de dejeto, inclusive palha, lignina, celulose, para a produção de álcool. Do mesmo jeito, o uso de algas marinhas para a produção de álcool. Essas tecnologias têm um impacto, às vezes, 100 vezes mais produtivo que o uso que nós fazemos hoje de milho e de oleaginosas. Esse tipo de inovação tecnológica, e nós estamos no liminar dele, de uma revolução duplamente verde, é que eu acho que é a solução para esse futuro da humanidade. Você acompanhou a entrevista coletiva com José Graziano, diretor-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, sobre o que foi dito e tratado na abertura do Fórum Social Mundial Temático em Porto Alegre. O diretor-geral da FAO fez a abertura e participou por duas vezes nas falas desse fórum que começou em Porto Alegre. Da primeira vez, ele realçou a questão da sustentabilidade, ou seja, chamou a atenção principalmente para a questão da água, para que todos os países envolvendo governos, entidades, civis, ONGs, que são as organizações não governamentais, devam cuidar e preservar a água. Citou, por exemplo, a questão da escassez em já regiões do mundo, como o Chile, o norte do Chile, onde já há o racionamento da água, e também países da Ásia Central. Disse que no Brasil a gente ainda não sente esse problema da água, mas que desde já devemos nos preocupar com ele. Na segunda vez em que falou na abertura do fórum, José Graziano ressaltou a importância do cooperativismo e reforçou a participação do Rio Grande do Sul como um exemplo para o resto do país, quanto ao uso do cooperativismo para tratar das questões da alimentação, para garantir uma alimentação saudável a todos. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto